Bem vindos ao vlog da Maria antes do confinamento Olá vlog! Nem é ela para mim, nem ela Olá pessoal, bem vindos ao vlog da Maria Ei Amar, não tens as pestelhas mesmo grandes? Ou abre o olho? Estou aqui a tentar dar conta com a Maria Já que eu sou a pessoa que dá mais conta com este canal Gabi, não falo ao vlog! Então é assim, o último dia antes do lockdown pessoal Como é que o sentem? Nós não podemos gravar isto! Há de parar no marido, estou procuradíssima Espera calma, tenho que fazer aqui uma transição com a Maria Então vai É Inês está morta? A gente está falecida Esta é a tristeza da nossa turma Refletida numa mulher Uma mulher embaciada Como o mundo está embaciado por causa deste vírus E tenho que vos mostrar uma coisa Sai! Eu não sei se vocês já viram Olha os meus óculos novos Como eu estou a veres mal Tenho uns óculos Para ver melhor a Maria Isso é embaciado! Eu nunca sei desligar isto Olá vlog da Maria Pela primeira vez! Olhem eu a portar os sapatos Estou a fazer um tutorial de combatar os sapatos Que é para os teus seguidores saberem e não tropeçarem Está ligado! Está! Portanto eu consegui chegar ao vlog da Maria Antes de ir embora É a vossa pessoa favorita do vlog vai embora A pessoa que dá mais conta deste canal Pana queres dar alguma coisa? Não, nem por isso Esteja já Portanto como eu expliquei há bocado Estão a ver como é que está a tua rosa tanto a vez Pronto! A Maria atentou-se também E agora no azul! Bye bye! A gente saiu da aula de interpretação A Maria participou imenso Foi lindo! Estava a chorar de orgulho Eu também participei no início da aula É verdade E a Micá também não se calava Acabámos de preparar que nós estamos com os guarda-chuvas a conduzir com a roupa Estou de amarelo O guarda-chuva é amarelo A Bia está de preto e o guarda-chuva é preto A Maria está de vermelho e o guarda-chuva é vermelho E a Micá pronto! A Micá é tipo almofada Tem fingimento Olá colegas Olá! 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 Isso não estava a gravar! Estão brincando? Não! Eu f***ed-se, galera! Pensei que estava a gravar e não estava Portanto... Ops! Agora olha a competição! E essa foi a dança do party do Luigi! Ops! 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 Mel in love! Sejam responsáveis e atravessem sempre a insegurança. Eu só ouvi nada. Caralho! I'm feeling attacked! Está aqui a Maria Carlos! É o meu povo! Estão de filmar a menina porque eu sou a que faz coisas mais instantâneas, mas estão-me sempre a cair. Calma ninguém. Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto pessoal, o último dia Acabou o nosso dia Acabou e agora vamos para férias Para confinamento A CIDADE NO BRASIL Stay safe beaches Wear a mask, stay at home You know the drill I can't break that Yo! Tchau! Está a me a dar a polegar da minha queda Ai, doeu bastante Tchau 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 Tchau